E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou falar um pouco aí, tirar algumas dúvidas aí do pessoal que está iniciando, se compensa ter um reprodutor, né, ter um barrão, cachaça, assim como vocês querem chamar, se compensa ter um mesmo tendo poucas porcas, se dizer assim, tendo pouca matriz, né. Muita gente está mandando essas mensagens para mim, nos zap, nos comentários, perguntando se compensa, dizendo que tem uma porca só, perguntando se compensa ter um reprodutor. Galera, logo de cara, eu já vou dizer que, dependendo da situação, compensa sim, mesmo você tendo poucas porcas, tá entendendo? Eu vou explicar aqui direitinho para ver se eu consigo ajudar vocês. Como vocês lembram, o pessoal que acompanha mais o canal, né, eu já fiz um vídeo desse logo no comecinho do canal, explicando. Aí hoje eu vou atualizar ele aqui para falar um pouco aí, tirar as dúvidas dos novos inscritos, né, que foram chegando novos inscritos, e provavelmente não viram o antigo vídeo, que foram no comecinho do canal. Já pedindo quem não for inscrito, se inscreva. Lembrando, quem quiser ganhar um comedouro da STA, beleza, daqui de 100 livros, é só se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos, que assim que bater 150 mil, a gente vai estar fazendo o sorteio. Lembrando também, quem quiser comprar leitão, e pietran, puro, tem alguns à venda, beleza, em São José da Laje, Alagoas, eu estou indo lá esses dias, quem quiser ir comigo, a gente vai lá e pega. Quase ou menos entre 5 e 10 eu estou indo lá, buscar alguns porcos. Pronto, voltando ao assunto aqui, né. Como vocês lembram, no começo do canal, eu só tinha duas matrizes, duas matrizes, não tinha reprodutor. Aí o que acontece, quando essas matrizes entravam no cio, dava um trabalho danado para me levar ela até o reprodutor, né, porque o reprodutor ficava aqui para baixo, dava mais ou menos aqui uns 600 metros, mais ou menos, só que eu tinha que ir pela estrada, aí se fosse por dentro do cercado, era pertinho ali, um negócio de 400, 500 metros. Por isso, se eu for pela estrada, dava mais ou menos um quilômetro, dá mais ou menos um quilômetro. Aí vocês sabem, para o porco, vamos dizer, um porco assim andar muito, para você perder um porco ligeiro também. E o transporte, para mim colocar no reboque, como era eu sozinho, como sempre eu sozinho, né, ficava ruim para mim colocar uma porca grande, mas em torno de 180 quilos por aí, colocar em cima do reboque não conseguia, eu tinha que levar o tangeno, amarrava ela e a tangeno, tá vendo? Aí era um trabalho danado. Aí assim que eu vendi a primeira remessa de porco, eu já comprei um reprodutor já, já comprei um reprodutor. Aí fiquei com duas porcas e um reprodutor, tá vendo? Fiquei com duas porcas e um reprodutor, aí depois na outra remessa de porco, eu já comprei outra matriz. Aí fui aumentando até chegar no que eu estou hoje, que eu estou mais ou menos aí com... Tem seis... Oito matrizes eu estou hoje, no momento está aqui. Oito matrizes. Tá entendendo? Aí pronto. Aí a parte que vamos dizer que não compensa você comprar. Vamos dizer, se você tiver um ou duas e tiver um vizinho como daqui, mais ou menos aí no máximo de cem metros de distância de ele ter um reprodutor. Aí não compensa você comprar não. Quer dizer, não precisa você comprar, né? Que tem lá o do vizinho, você paga, né? Que a gente aqui paga. A gente aqui paga 30 reais. Eu acho que agora deve ter aumentado um pouco. Era 30 reais a cruz, você levar uma porca para colocar uma barra no do vizinho. Aí pronto. Aí se tiver alguém perto que tenha, não é necessário agora comprar não, né? Enquanto você tiver aí duas ou três, no máximo aí uma, não é necessário não. Mas se você quiser facilitar, é bom, né? Porque muita gente pensa assim, eu só tenho uma matriz. Aí eu vou comprar outro reprodutor. Aí eu vou ter que estar com o meu reprodutor e a matriz. E vamos dizer, o lucro, com o reprodutor não vai ser tanto lucro assim, né? Vai ser só mesmo, ele só vai estar ali para cruzar aquela porca. Só vai estar ali para isso. Aí eu pensava assim também, mas depois, graças a Deus, eu vi que estava pensando errado. Porque eu comprei o reprodutor, aí os vizinhos, praticamente quase toda semana, traziam uma porca para cruzar com o barrão. Aí no fim que eu vendi o barrão, que era até o rabicó, que eu vendi ele, ele saiu praticamente de graça, tá entendendo? Porque ele, com as cruzas dele, que ele cruzou mais ou menos umas 10 porca minha, umas 10 vezes, mais ou menos assim. Aí vamos dizer, cada uma a 30, já dava 300 conto, né? Já dava 300. E cruzou mais ou menos umas 10 dos vizinhos. Aí dava o quê? Uns 600 conto. Uns 600. E eu tinha comprado ele, acho que foi 400 conto na época, parece. Aí pronto. Aí já tinha ganhado 200, né? Aí vamos dizer ali, o comer que ele comeu, ele vamos dizer que ele comeu ali uns 300 conto, que a gente tinha na lavagem no falero. Aí vendi ele ainda por 550, se não tivesse ganhado. No caso, eu ainda ganhei dinheiro com ele, tá vendo? Aí pronto, não perdi. Aí valeu a pena por isso. Porque ele cruzava minhas portas, e ainda cruzava as de um vizinho. Isso aqui não, isso aqui no momento só tá pra minhas portas mesmo. Nenhum vizinho trouxe ainda não. Nenhum vizinho trouxe não. É até bom que a gente não descanse, como eu tenho agora um bocado de matriz, né? É bom que não judeia muito. Cruzar ali mais ou menos uma por semana, quando tem. Eu tô fazendo assim agora, de uma a duas por semana, ele pode cruzar ali, né? Pronto, agora ele tá todo sujo aqui, como vocês podem ver. Aqui tem uma marranha no cio, aí ele acabou saindo, porque ele tava solto um piquete, ele conseguiu sair, aí foi atrás dela. Aí passou na poça de lama, depois que tava quente, ele foi lá tomar um banho de lama, ele tá todo melado. Vou até dar um banho nele depois, pra tirar essa lama. É isso aí, galera. Eu acho, como eu disse a vocês, só não compensa você comprar, quer dizer, não compensa não, não precisa você comprar um reprodutor agora, se você tiver um vizinho, que tem ali perto. Eu ligo a vocês, no máximo ali, no estourado, 500 metros, dependendo das condições que ele é pra você levar, tá, gente? Porque se for mais do que isso, já, algumas pessoas já falaram pra mim que perderam, que perderam o porco por conta da caminhada, tá entendendo? Levaram eles pra caminhar, pra caminhar não, pra botar com o reprodutor, levaram a porca, e quando chegou lá, o porco subiu em cima, a porca cansada muito, acabou morrendo. E já também teve casos com o barrão também, que tem gente que leva o barrão do vizinho pra propriedade, entendendo? Aí eu aconselho a vocês que não façam isso, não é melhor você levar a porca de vocês do que pegar um barrão emprestado de alguém pra levar pra criação de vocês, porque se morrer ali, é bocado. E lá na criação, e lá no dele não, né? Se fizer alguma coisa lá, é dele mesmo. Esse aqui é o lampinho, é bem mansinho, ele tá tudo melado de lama. Pode ver, viu, né? Eu começo a coçar ele, ele se beija. Aí esse aqui eu vou ficar com ele, mas vamos lá, ainda um ano, mais ou menos, pra poder vender ele. E tem um filhote dele já, que já tá até grandinho, e vai vir outro reprodutor puro. Vai vir filhote ainda, sabe? Eu só vou vender esse mesmo quando os outros já tiverem, tiverem já, pegando os porcos já. Ele tava com um carocinho aqui, mas, ele vai aí, eu acho que era só um espinho, alguma coisa. Esse aqui tá numa faixa aí, perto de 200kg, o bicho tem engordado, eu vou até dar uma reduzida na comida dele, pra... Não pode engordar muito não. Aí provavelmente os outros reprodutor vão começar a criar a gente na ração, qualquer negócio de piscina de ração por dia, é o jeito. Vê lá, Pio? Porque é que eu gosto tudo, né? Porque é que eu gosto tudo, né? Esse é o que eu acho que joga. É pronto. Aí esse aqui, esse aqui tá com, acho que um, cerca de dois anos, eu acho, no máximo, se ele tiver, dois anos. Esse é um quatro colchão, a gente chama aqui de... de... de light, né? Ele não tem, não tem pelo, mas geralmente o light é por conta que não tem toicinha, né? Esse aqui é praticamente só carne também. Só carne. Esse é um mestiço. É isso aí. Aí a gente tá sempre tentando melhorar aí a genética pra atender o pessoal. Muita gente, graças a Deus, atrás de porco. É que eu não tenho pra vender agora. Mas logo logo aí vai ter um bocado. Filhote desse aqui. É que nem eu disse aí, galera. Analise direitinho. Se vai lá... Se vai, porque se for com esse negócio de ir, não, não vou comprar porque vou ter que dar de comer a dois. A bocada é feita. Vou ficar pra dar até agachando até mais, né? Tem que ter... Transportar a porca. Porque muita gente tem que transportar, né? Aí tem que pagar alguém pra levar. Depois tem que pagar... Tem que pagar alguém pra... Pra ir buscar. Aí fica ruim. Aí acaba gastando mais do que tendo um reprodutor mesmo. É isso aí. Deixa eu... Cuidar aqui, espero que eu tenha que tirar da dúvida do pessoal. Vou até dar um... Dar um banheiro aqui pra ele. Caiu um prego aqui, ó. Caiu um prego. Ele mordeu porque não trouxou o prego. Eu tava fechando aqui. Fechei aqui, vou até sair essa estábulo. Tava fechando pra ele ficar aqui preso. Pra ele não... Não quebrar esteveiro. Pegando água ali pra dar um banheiro. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha tirado a dúvida do pessoal. De você, né? É isso aí. Tô na correria. Agora eu vou ir pra cidade daqui a pouco buscar lavagem. Não para não. Graças a Deus. As coisas tão... Tão voltando ao normal, né? Graças a Deus. É assim mesmo. Vai normal. Depois... Coisa um pouquinho. Depois voltando ao normal de novo. Vai, deite, 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 deite. Essa aí, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sim, galera. Vou reparar um pouquinho o vídeo pra falar sobre isso. No meu caso aqui, galera. Já era potedor e reprodutor, tá, né? Já era pra mim ter dois reprodutor. Como já tô com cerca de oito matrizes e quero aumentar pra dez, já era pra mim ter dois reprodutor. Eu resolvi parar o vídeo aqui só pra dizer isso mesmo. Nesse meu caso, já era pra mim ter dois. Acabei de dar um banheiro. Acabei de dar um banheiro. Vocês vão até acompanhar no vídeo aí que eu falei que ia dar um banheiro. Beleza. Apareceu essa parte mesmo pra dizer isso. No meu caso, já é pra ter dois. Dois reprodutor, né? Sim, galera. Por que ter dois reprodutor também? Eu falo ter dois reprodutor. Por que? Vamos dizer assim. Se eu quiser produzir matriz e reprodutor, eu tenho que ter dois barrão, tá, né? Por conta, vamos dizer assim. Se eu quiser uma matriz filha desse aqui, não tem como. Mas não tem como colocar com ele, né? Mas não é recomendado. É por isso que eu tenho que ter dois reprodutor pra poder ficar com, vamos dizer, fazer futuras matrizes aqui da minha criação mesmo. Por isso que até hoje eu não tenho nenhuma, tá, hein? Não tenho nenhuma filha da criação aqui mesmo. Eu tinha umas, mas eu acabei vendendo. Porque já era filho de outro barrão, que era do Rabigó. Acabei vendendo elas. Aí pra mim ter mais matriz aqui das minhas mesmo, fazer matriz, eu vou ter que ter outro reprodutor. Aí o que eu disse? Estou fazendo um reprodutor filho desse e vai vir mais um puro de Alagoas. Se Deus quiser eu vou buscar esse mês que vem. Entendeu? Vou pegar o reprodutor. E muita gente também quer comprar. Quer comprar um casal, mas depois ele sabe que é irmão ou não quer. A gente só acaba levando um. Ou levando um ou levando duas fêmeas. Mas sempre o macho filho. Tá entendendo? Ou leva só um macho ou leva duas fêmeas, geralmente. Aí o bom é isso. Bom, você tem dois reprodutor que tem a opção de o comprador levar um casal, né? E você também fazer futuras matrizes. Porque não é recomendado colocar pai com filho, irmão com irmão, mãe com filha, né? Não é recomendado. Aí por isso isso tem dois reprodutor. Se Deus quiser aí, logo, 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 eu tô com o reprodutor aí. Se Deus quiser aí. O Instagram também tá por aí. Prazer, meu bicho. É isso aí, galera.